Aê, tudo bom? Fabrícia, que tá lançando música nova, Stand By. Vai cantar pra gente a música, mas vamos falar só um pouquinho rapidinho da música pra gente. Essa música, eu acho que nove entre dez amigas minhas já viveram uma situação como essa. Fala de relacionamento complicado, minha filha. Isso aí, só ouvindo pra saber. Oi, vamos ouvir. Eu acho que até a Lili já veio, até eu, meu irmão, o negócio é feio. Canta pra gente, Fabrícia. Não quero ser escora pra você, ser o seu staff não dá mais. O que você pediu você vai ter, meu coração ficou em Stand By. Esperando a hora que você resolva me amar. Será que vai me perder? Não vai se ligar. Toda vez que ela te faz sofrer, você me procura. Diz que eu sou perfeita pra você. Mas te amar é uma loucura. Atende o celular escondido. Só pra me fazer ciúme. Diz que tá falando com um velho amigo. Por que que você não assume? Por que que você não assume? Se ainda gosta dela, corre atrás. Mas ficar guardando a vaga dela não dá mais. Não quero ser escora pra você. Ser o seu staff não dá mais. O que você pediu você vai ter. Meu coração ficou em Stand By. Será que vai me perder? E não vai se ligar. Não quero ser escora pra você. Ser o seu staff não dá mais. O que você pediu você vai ter. Meu coração ficou em Stand By. Esperando a hora que você resolva me amar. Será que vai me perder? Não vai se ligar. Toda vez que ela te faz sofrer. Você me procura. Diz que eu sou perfeita pra você. Mas te amar é uma loucura. Atende o celular escondido. Só pra me fazer ciúme. Diz que tá falando com um velho amigo. Por que que você não assume? Se ainda gosta dela, corre atrás. Mas ficar guardando a vaga dela não dá mais. Não quero ser escora pra você. Ser o seu staff não dá mais. O que você pediu você vai ter. Seu coração ficou em Stand By. Esperando a hora que você... E não vai se ligar. Não quero ser escora pra você. Ser o seu staff não dá mais. O que você pediu você vai ter. Meu coração ficou em Stand By. Esperando a hora que você... E não vai se ligar. Não quero ser escora pra você. Não quero ser escora pra você. Ser o seu staff não dá mais. Meu coração ficou em Stand By. Esperando a hora que você... Não vai se ligar. Não vai se ligar. Valeu, Fabrícia! Música nova em Stand By. Que linda a música. É linda, não é? Parabéns. Eu sou suspeita pra falar porque... Eu acho que como nós, cantoras, a gente tem um problema que a gente... Eu não gosto de ficar me ouvindo. Mas essa música eu fico ouvindo, 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 ouvindo Então assim, eu sou apaixonada por ela A música é linda, o arranjo ficou show Lindo, de Alguina Emanuel, lá de Fortaleza Eu queria mandar um beijo, Lili, pro Diogo Make Up Que fez assim, eu dormi só 3 horas de ontem de Picos pra cá E ele fez o milagre de fazer a cantora sobreviver Diego, beijo pra ti, tá amor? E você vai estar hoje lá no? Vou estar hoje na festa do Vitor, do Caio A festa é beneficente Todo mundo saindo de casa, a gente pra ajudar, hein? A gente sai pra balada, pra tudo Hoje a gente tem que ir na box pra poder ajudar o Caio, tá? E depois eu vou estar numa festa privada E a gente se esbarra, hoje você vai lá, não vai? Vou, vocês vão lá, não vão? Tem um outro trabalho Aqueles que a gente se encontra de vez em quando Vale de formatura, 15 anos e tal Sim, então pronto Prazer enorme, tá aqui César, muito obrigada, viu? Alô, Samara Beijo, minhas amigas, minhas chucas lindas Obrigada, querida Valeu, Fabrícia Música